e fala galera do canal galera passando aqui para mostrar uma coisa que eu tô fazendo aqui para vocês que eu comprei a essa piscina aí ó é da splash a maioria das coisas dela é da igne aí as lâmpadas essas lâmpadas aqui eu vou mostrar pra vocês ó essas lâmpadas aqui que você compra dela que a própria né tem a medida certinho aqui ó e essa lâmpada ela é 500 reais cada lâmpada dessa e a minha aqui queimou duas queimou logo as duas uma vez fez a instalação errada aqui e queimou aí que acontece na internet essa aqui ó ela é 200 reais o par e ela vem com esse controlinho ela muda de cor entendeu aí é bem bem mais top né aí só que ela veio muito grossa aqui aí eu peguei e esmerilei ela aqui ó até dar a medida lá entendeu eu vou mostrar passo a passo aí como você instala essa aqui na piscina é bem melhor né gastar 200 que gastar mil reais e essa aqui é uma cor só normal essa aqui ela muda várias cores e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bora lá testar na piscina agora Ali ó Vou esmerilando até achar a medida lá certinho Vai ficar filé Aí ó Vou testar agora pra ver Tem que liberar o fio aqui Puxar ele aqui pra cima Emendar aqui Puxar pra lá Testar aqui o bocal Ver se deu certo E depois encaixar No mais se ficou uma folguinha Eu passo uma fita isolante Enfia com a fita isolante Aí eu tô passando aqui Eu arrumei um cabo de energia Que é esse cabo de internet E eu vou usar As cores aqui certinho Que ele tem lá Ele tem várias as cores Mas dá pra focar aí Aí eu vou Passar uma fita aqui Puxar ele de volta pra lá Aquele lá também Vou puxar de volta ali De volta aqui Aí porque aquela lâmpada Era dois fios Essa é quatro fios Aí eu vou Fazer a ligação Bonitinho dela Vou mostrar pra vocês Passo a passo aí E depois ela ligada Aí ó Galera É porque eu não consigo Filmar E fazer o serviço Então Vou etapa por etapa Aqui filmando pra vocês Agora é só puxar de lá Deixar esse fio azul passado E vou dando continuidade Aí galera ó Fio de internet Ele tem quatro pernas Quatro brancas Oito perninhas né Ao isolei as brancas E tô aqui Tem uma marrom Uma verde Uma laranja E uma azul Aí eu vou fazer A ligação das duas Verde As duas azul igual O vermelho com laranja O marrom com preto Entendeu E lá do outro lado A mesma coisa Eu vou seguir as cores Do jeito que eu tô seguindo aqui Aí a energia vai correr junto Aí galera Recapitulando aqui ó Eu tive que voltar Porque eu esqueci de passar Esse macarrão O que que você esquenta Ele fecha Eu tive que abrir tudo de novo Aí eu fiz azul com azul Vermelho com marrom Eu mudei o vermelho Com preto Daquela hora Vermelho e marrom Preto e laranja Verde e verde Aquela hora eu tinha feito Vermelho e laranja Preto e marrom Agora eu inverti Mas vai dar do mesmo jeito Você não pode esquecer lá Mas não esquece não Vou terminar de fechar Galera Tá isolado aqui Agora eu vou passar o macarrão E vou queimar Agora eu vou ficar Fliche Tchau, tchau. Galera, tá no lugar, fio passado, tá vindo aqui, eu vou ligar esse agora, vou ligar aqui, é só ligar os fios que é bem simples, ó. Ó, azul, vermelho com marrom, preto com laranja e verde com verde, não tem erro, aí é só pôr isso aqui na tomada e já era. Vou ligar aqui, peraí, aí ó, tá ligado, liguei aqui, liguei lá, controle na mão, vamos ver. É bem legal que ele é, você vai girando aqui e ele vai mudando as cores. Aqui, ó, aqui você diminui a cor, ó, o LED, você aumenta o LED, ó, a força, deixar mais claro ou mais escuro. Esse aqui vai mudando de cor automaticamente, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Chique, hein? À noite eu vou fazer um vídeo. Galera, agora esse outro aqui já é mais complicadinho. Aquilo ali é dali até aqui. Esse aqui, ó, eu vou fazer, ele vem aqui pra cá, pra pertezinha aqui de passagem, ó. E daqui vai pra lá, ó. Olha como que queimou aqui a vez, ó. Esse aqui é simples, ó. E vem puxando ele, ó. Olha lá, ó. Daqui ela vai funcionar, ó. A mulher é causa LGPD, que nem a mais, uma braçadeira. A triva coelheu e ameaçou poder contar com a maré. A federação inglesa, contra a viada, decidiu em guarda. As seis federações, ele tipo, uma ligada expressando toda a frustração com a decisão da FIFA. Cadê a virada aqui no estado de Caribe, um banco novo, recheada de gols. Os jogadores decidiram que não plantar. E ainda tem que estreia brasileira na volta do mundo, Filé A parte da Ido Eu até cortei a mão aqui, mas tá de boa Só dei um corte na lateral A parte da Ido É dali, vem pra cá Daqui vem, faz uma curva E faz outra curva aqui Aí eu passei os fios, tem aquele negócio De passar De passar a tubulação também Passar fio na tubulação Tentei também, todo jeito, não consegui Tentei de lá pra cá, daqui pra lá E tava com o fio da luz antiga Aí não consegui Aí a luz foi e rebentou o fio no meio Aí meu irmão tem as manhas Vamos ver se nós vamos conseguir Aqui tem luz também, só que Rebentou o fio, não consegui passar Aí ele vai vir um dia lá pra ele me ajudar Galera, é uma longa história Esse aqui, viu Depois eu conto pra vocês, no outro story Esse controlinho aqui, ó que top Ele é, ele é meio que digital Você vai escolhendo as cores Ó E aí tem aqui, ó Esse negócio de várias cores Mudar Tem isso aqui Que eu acho que aumenta a luz Ela fica mais larga Ou mais baixa E esse aqui é o brilho, né Mais forte, mais fraca Mais fraca Mais forte Show de bola, hein Então invisível Que eu acho que sim Vamos até mais blvas É